Salve, salve galera, e aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Game Brasil, tô trazendo mais um vídeo de Inazuma Level 2 Tracker 2013 Vamos jogar mais uma partida aleatória aqui galera, e dessa vez vamos fazer a revanche contra os aliens, velho No primeiro jogo a gente perdeu para os aliens Gakurin, né, o mix do Instituto Alien, velho E dessa vez vamos tentar a revanche, mano, vamos que vamos aí, só lembrando aquele Ultra Mega inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer, se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha aquele gostei E continue a nossa página no Face, se inscreve no canal, clica no sininho aí, porque o YouTube não tá mandando notificações de vídeo novo Tá complication, velho, e clica no primeiro link aí na descrição do vídeo, o primeiro link é do Padrim Entra lá no site, dá uma olhadinha no que espera para vocês, velho, e vamos lá, vamos lá, que sem mais delongas já vamos para o jogo Então vamos tentar a nossa revanche aqui contra eles, velho, e vamos ver o que que dá, velho Toca, toca Ai, boa, toca, roubou, roubou, ai, dá de novo no meio, boa Olé, ai, ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Dá no meio, dá no meio Pega essa bola Ih, deu ruim, deu ruim, deu ruim Por mim você não vai passar não, passou Eita, tá difícil as coisas aqui, velho Velho, tá difícil aqui, hein Ih, deu ruim E lá vem o Asteróide Destruidor Vamos dar nossa força total contra o Asteróide Destruidor Boa, conseguimos defender, defesa explosiva, velho, é nóis Conseguimos defender aqui, mano Ai, 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 sai de perto Ah, velho, deu muito ruim Dá no meio Mano, ninguém consegue dar no meio desses caras não Ih, deu ruim Ah, você não vai chutar não Não vai Boa, roubamos a bola aqui, velho A gente vai focar aqui pra tentar ganhar essa revanche, velho Boa, boa Ai, ah, velho Dá no meio Ai, cara Opa, tava impedido isso? Boa, tava impedido A gente é ótimo Continua impedido Ah Vamos roubar a bola aqui Boa Já pegamos novamente Agora vamos com força total, velho Vamos com força total Boa, já vamos pela lateral com força total Cadê, cadê, cadê o Burn? Boa Pega essa Pega essa Vem da Val de Fogo Nossa, vem da Val de Fogo contra Broca Destruidora V2 E gol Boa E abrimos o placar 1 para Caos 0 para Allen Gakui O mix do Instituto Allen 1x0, velho Boa Primeiro jogo a gente perdeu, velho Se vocês não viram o primeiro jogo, galera Dá uma olhadinha aí nos vídeos aí do canal Que tem ele aí o primeiro jogo completo para vocês também E já vamos carregar aqui nosso chute também, velho Eu acho que ela só tem level 1, mas mesmo assim Vamos pelo menos invadir a área E aí, e aí, e aí? Qual que vai ser? Ih Broca Destruidora V2 Com um chute tão fraco desse Caramba O salmado aí tá nervoso com alguma coisa, velho Vou dar no meio Boa Faz a bola rolar Faz a bola rolar Vou usar uma técnica Ah, velho Não, não acredito que eu fiz isso Apertei o botão errado, velho Ah, desculpa essa, né? Apertei o botão errado Ih, lá vem novamente Asteróide Destruidor Asteróide Destruidor Asteróide Destruidor Vamos novamente com a nossa defesa explosiva Defesa explosiva V2 Boa Olé Comigo é assim, filha Comigo é assim Sem boi, sem boi Ai, ele vai roubar a bola Sabia? Nossa, dei no meio, velho Dei no meio 1x0, velho A gente tá ganhando Mandou lá na frente Pega Ai, pega a bola Pega a bola Pega a bola do Hiroto Boa Boa Vamos usar a técnica de passagem aqui Toma Vamos, meu parceiro Carrega seu chute, meu parceiro Ai, ai, sai, 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 sai Olé Toma, já dei no meio Ai, que mentira Eu tava usando o meu golpe Primeiro Até agora Ai, eu só tinha soltado o botão Já, galera Eu já tinha soltado o botão Pra chutar Não acredito Não vai passar por mim não Também Só de raiva Boa É lá e cá Toma lá e dá cá Ah, não acredito Pega 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 do Hiroto Boa Aí sim E aí, Hiroto Não deu pra você não, né Meu parceiro Não deu pra você não, né Agora Boa Já vamos aqui Vamos dar um brilho atômico Brilho atômico Brilho atômico Brilho atômico versus bloca destruidora V2 Defendeu, velho Caramba, ele defendeu nosso brilho atômico, mano Tá no meio dela Eita Vai dar ruim, vai dar ruim Ela vai querer usar Um chute combinado Alguém, pelo amor Não tem ninguém com TP suficiente Asteroide destruidor Astro Astro Breaker Vamos com a nossa defesa Explosiva V2 Até agora estamos bem, velho Estamos bem 1x0 pra gente Tá acabando o primeiro tempo Toca, toca, toca Boa, boa É agora Antes de acabar o primeiro tempo Vamos marcar mais Não vamos não E acaba o primeiro tempo 1 para Khao 0 para Igakui Um mix do Instituto Alien Tamo bem Tamo bem A nossa revanche Já vamos pro segundo tempo Como não tem reserva, né Já vamos pro segundo tempo Eu também, galera Tô pra fazer um vídeo Um vídeo Com a minha opinião E análise Sobre aquele trailer Aquela divulgação Do novo Do novo jogo Do Inazuma Que lança o ano que vem, né Em abril Exatamente abril Para PS4 e Nintendo Switch Meteoro Cortante Lá vem o Meteoro Cortante Tá longe, velho Acho que a gente consegue defender Ih, tamo sem TP Deu ruim, velho Deu ruim, deu ruim, deu ruim Vamos, Grit E é gol E pata a partida Um para Khao Um para Aligakui Velho, e pataram Deu ruim, velho Então, o jogo já tá confirmado Para abril, né E também já tá confirmado Que ele vai ser Para Play 4 e Nintendo Switch, velho Então Para quem não sabia O novo jogo Também vai sair uma versão Para Android, né Mas é uma versão Vocês sabem Essas versões de Android É bem limitada E não tem nada a ver Com o jogo principal, velho Vixe, a Astro Break Na nossa cara, mano Será que a gente vai perder De novo Para eles, velho Defesa explosiva V2 Defendemos Então, já tá confirmado Vai sair abril E vai ser Para Play 4 e Nintendo Switch Como que a gente Deixa a nossa bola sair, velho Ah, velho De novo Mano, essa mina tá enchendo Meu saco já, velho Toda hora, mano A URVA, mano Minha defesa explosiva V1 Tem que segurar, velho Senão deu ruim pra nós Boa, velho Conseguimos defender, mano Pensei que a gente Não iria defender Vamos, Gazel Vamos, vamos Carrega, carrega Carrega Só chute, velho Boa, boa Ai, ai, ai Ninguém pega nós Vem da Val de Fogo Vem da Val de Fogo Vem da Val de Fogo Com força total, velho Versus bloco a destruidora V2 E é gol E passamos a frente Novamente Dois pra caos Um para Ali Gakui Um mix do Instituto Alien Boa, 2x1 Velho, jogo disputado É esse, mano Caramba Vou dar no meio Dou no meio mesmo Tô nem aí Vamos carregar nosso chute Boa, boa Sai de perto dele Sai Só tem level 1, filho Ah, vou disputar então Vou disputar Ah, ele ganhou, mano Que zica, velho O Shouji ganhou O Shouji ganhou, né Ih, deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim Pega Ih, lá vem o Hiroto Meteoro Cortante Lá vem o Meteoro Cortante Tá antes do meio de campo, velho Mas aí, finalmente conseguimos Eu acho que não vai nem passar, velho Acho que a gente vai segurar ali, ó Falei que a gente ia conseguir Segurar o chute ali, velho Eu falei? Boa, já vamos usar Nossa técnica aqui, ó Ah, moleque Tá pensando o quê? Chuva de Meteoros Boa Tá pensando o quê? Vamos usar mais uma aqui, velho Estamos apelando aqui Segurando o tempo, né, velho No campo de ataque, velho Vamos tentar carregar aqui, ó Ai, deu ruim, deu ruim Ah Parabéns Ih, deu ruim, deu ruim Boa, boa Ai, 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 ai Tinha apertado o bot errado Aê Agora, agora vai Sai de perto dessas meninas, velho Elas vão dar no meio de você, mano Ah, sabia, sabia É que demorou pra carregar o TP dele, velho Nossa, deu bons dois Velho, não vamos deixar eles empatar essa partida, não Não vou deixar, velho Vem, vem alguém Vem alguém, vem Aê Chuva de Meteoros Arrigação Arrigação Não, 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 não É, não deu tempo, velho Vou ter que usar Brilho Atômico Vamos de brilho atômico Contra Bloca destruidora V2 Defendeu, velho Mano, caiu no pé dela de novo, velho Mano, cadê minha defesa? Ah, deu ruim Asteróide destruidor Asterobreaker Boa, boa, pelo menos eu carreguei meu TP, velho Defesa explosiva V2 Boa, defendemos Mas a gente tem que segurar, velho Falta menos de dois minutos, mano Ah, de novo, velho Como isso, mano? Tá regando pros caras, velho Boa Vamos, 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 gaza Vamos, gaza É agora Impacto glacial Eu acho essa técnica muito da hora, velho Impacto glacial versus bloca destruidora V2 Mano, o TP dele não acaba, né? Não baixa de jeito algum, velho Defendeu E tá pra acabar Falta menos de um minuto pra acabar a partida, velho É agora Temos que segurar E acaba a partida Dois para cá O Unipara Ali, Gaku E o Mixed Tuto Ali Finalmente ganhamos E ganhamos nossa revanche, velho Isso aí Então muito obrigado por tudo, galera Deixem no comentário o que vocês acharam Que a partida foi bem disputada 2x1 A partida bem truncada mesmo, velho Então muito obrigado por tudo Valeu, tamo junto Falou, é nóis Porque eu fui